Saudações, viajante. Saudações, viajante. Não me surpreende ver alguém como você aqui. Muitos aventureiros passaram por esta terra desde que começaram os problemas. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristran. Alguns dizem que Diablo, o Senhor do Medo, está mais uma vez a sobra. Não sei se acredito nisso, mas um errante sombrio viajou por aqui há algumas semanas. Estava indo para leste, rumo ao Passo da Montanha, guardada pelo Monastério Renegar. Talvez não seja nada, mas o mal parece ter seguido esse caminho. Logo depois que o errante passou, o portão do Monastério, que dá acesso ao passo, foi fechado. E criaturas estranhas começaram a assolar a região. Ficarei no acampamento com minha caravana até que seja seguro partir e os portões sejam reabertos. Espero ir para Lut-Golem antes que as sombras que oprimiram Tristran consumam a todos nós. Se você sobreviver até lá, pode ir comigo. Fale com a Kara também. Ela parece ser a líder do acampamento. Talvez tenha mais informações. Saudações, jovem nada. É bom ver mais gente como você agindo em defesa do mundo destes tempos sombrios. Na minha opinião, o mundo precisa de mais mulheres no combate à grande sombra. Mas, desculpe, fui indelicada. Sou a Kara, gran sacerdotisa da Irmandade do Olissev. Boas-vindas a nosso acampamento, viajante. Receio que só possamos oferecer pouco abrigo dentro destas paliçadas frágeis. Veja, nossa antiga Irmandade foi vítima de uma estranha maldição. A poderosa cidade, onde protegemos o portão para Leste durante gerações, foi corrompida pela atroz demônia Andariel. Mal consigo acreditar, mas ela instigou muitas de nossas irmãs renegadas contra nós e nos expulsou do nosso lar ancestral. Agora, as últimas defensoras da Irmandade estão mortas ou espalhadas pelos bosques. Eu imploro, viajante, ajude-nos. Encontre uma forma de reverter essa maldição e terá nossa lealdade eterna. Há um lugar de enorme maldade na floresta. As batedoras renegadas de Caixa falam de uma caverna nas proximidades tomada de criaturas sombrias e horrores do outro mundo. Temo que essas criaturas estejam planejando um ataque contra nosso acampamento. Se quer de fato nos ajudar, encontre o labirinto e destrua as feras malignas. E nasceu, que um grande olho esteja com você. Boas... Boa tarde. Boas-vindas, viajante, às nossas gloriosas barracas. Sei que está aqui para desafiar o mal que nos expulsou de nosso antigo lar, mas esteja ciente. A cara pode ser a líder espiritual, mas quem lidera as renegadas em batalha sou eu. Para conquistar minha confiança, precisará fazer mais do que matar algumas feras na floresta. Que o mal estremeça. Boa tarde. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?